Olha aí, péssimas notícias aí para os United States of America. Os Estados Unidos estão aí com um problemão, e o nome desse problema é BRICS. Ontem, especificamente ontem, saiu notícia no mundo inteiro de que, pela primeira vez na história, o yuan chinês, a moeda da China, passou a ser a segunda moeda mais comercializada no mundo. Passou o euro. O dólar está em queda, o euro está em queda e o yuan chinês está em alta. As moedas dos países dos BRICS estão em alta. Por que isso? Porque a China passou a parar de fazer transações com países dos BRICS e dos BRICS Plus, que são aí 11 países, 10, né? A Argentina acabou não entrando. Parou de fazer transações em dólar e começou a fazer transações em yuan ou na moeda desses países. A maioria dos países preferiu usar a moeda chinesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos, num futuro muito próximo, não poderão impor sanções a outros países. Pior, eles poderão ser alvos de sanções quando eles cometerem crimes internacionais. Por exemplo, se os Estados Unidos, num futuro próximo, começarem a financiar guerra, holocaustos, genocídios, como estão fazendo na Palestina e em outros lugares já fizeram, sabe o que vai acontecer? Você pode chegar ao BRICS, fazer uma votação lá e falar, pô, vamos impor sanção econômica aos Estados Unidos. A gente não quer guerra com eles, mas vamos impor sanção a eles até que eles parem de cometer crimes aí de guerra. E aí sabe o que acontece? A economia dos Estados Unidos vai pro buraco. Isso é o que eles fazem com todo e qualquer país que não façam aí a doutrina que eles querem. Se tem algum país que tem um governo de esquerda ou que tem algum governo que não está de joelhos aos Estados Unidos e que não tem poder, eles simplesmente impõem sanções. Fizeram isso com Cuba, com a Venezuela, fizeram com alguns países do Oriente Médio. Enfim, eles inventam que o país é uma ditadura. Eles têm as ditaduras amigas deles. Mas se é uma ditadura ou não e não seja amigo deles, eles dizem que é uma ditadura, impõem sanções e acabam com a economia do país. E aí usam a imprensa internacional pra falar, tá vendo? É isso que o comunismo faz? Sendo que os países nem comunistas são. É essa a doutrina americana que tá caindo por terra. Pra piorar, e aí a notícia aí que foi uma bomba ontem no mundo inteiro, a Turquia anunciou aí que vai entrar nos BRICS. A Turquia oficialmente fez o seu pedido de adesão ao BRICS. A Turquia, pra quem não sabe, é um país da OTAN. A OTAN é a aliança de guerra dos Estados Unidos e da Europa. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. São países que deveriam estar no Atlântico Norte. Se você vê onde tá a Turquia no mapa, já já vou mostrar. Não tá no Atlântico Norte. E esses países aí, Estados Unidos e Europa, fizeram pra se protegerem militarmente depois da Segunda Guerra Mundial. Pra que caso alguma ameaça venha, no caso a ameaça eram os soviéticos. Era a União Soviética. Eles estivessem juntos ali, coesos. Só que a OTAN começou a se expandir, se expandir, se expandir. Chegou na Turquia. Quando foi chegar na Ucrânia, aí a Rússia falou Não, aqui não. Na minha, do meu ladinho, não vou deixar. Pois bem. E aí começou lá o conflito todo na Ucrânia, patrocinado pelos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte. A Turquia faz parte da OTAN e a Turquia não pode ser expulsa. Não tem como amanhã o Joe Biden chegar, o Joe Biden tá uma fera, chegar e falar Ó, Turquia, vocês estão expulsos porque vocês agora estão nos BRICS. Lembremos, o BRICS não é uma aliança militar. É uma aliança econômica. Mas a Turquia está cada vez mais próxima da Rússia e da China. Lembremos também que o presidente da Turquia já traiu a Rússia e a China algumas vezes, tá? Durante a Guerra da Síria, em que os Estados Unidos mataram mais de um milhão de pessoas e destruíram o país inteiro lá e estão roubando o petróleo da Síria até hoje, a Turquia chegou até a derrubar o avião da Rússia. Traiu lá a Rússia e tudo mais. Porém, o presidente da Turquia, o Erdogan, ele começou a mudar de lado e hoje ele tá muito mais próximo de China e Rússia. Então, tem um país dos BRICS na OTAN, causa um racha enorme na OTAN. A Turquia já está aí sinalizando, nos últimos dois anos mais ou menos, que vai causar esse racha na OTAN e, pra que seja expulsa, teria que ter uma maioria dos votos ali ou a unanimidade dos votos, o que não tem hoje. Então, problemão aí pros Estados Unidos. Pra você ter a ideia de como a Turquia é estratégica e vai ser aceita no BRICS, eu vou te mostrar aqui um mapa de onde fica a Turquia e você vai entender tudo. E aí, inclusive, liga isso à guerra da Crimeia, ao que tá acontecendo na Ucrânia, a Israel e tudo mais. Essa aqui é a Turquia. A Rússia, pra quem não sabe, a Rússia tá aqui. Tá aqui em cima. Se barcos russos quiserem sair para o Oceano Atlântico, por exemplo, a Rússia quer mandar um navio pro Brasil. Esse barco russo tem que sair, passar aqui pela Crimeia. Esse barco russo tem que passar, o mapa aqui tava ruim, o mapa não abriu, então. Eu imagino que o barco russo tem que passar pela Crimeia. Aqui é a Crimeia. Isso aqui é a Crimeia. Aí ele tem que passar pela Crimeia, que é um estreito pequenininho. Por isso que a Rússia, quando a Ucrânia começou a ter um governo nazista, a Rússia, a primeira coisa que fez foi tomar a Crimeia de volta. Pra quê? Pra que não tivesse ali um governo nazista aliado aos Estados Unidos que pudesse fechar a fronteira aqui da Rússia. Aí o barco da Rússia passa pela Crimeia, passa aqui, aqui tem um canal bem pequenininho que passa por Istambul, passa por aqui, e aí sim sai no oceano aqui, e aí pode sair pro Oceano Atlântico, Pacífico. Ou seja, a Turquia é extremamente estratégica pra Rússia, porque qualquer navio russo que queira fazer transações aí com qualquer outro país da Europa, ou da América do Sul, ou mesmo Estados Unidos, enfim, do continente americano, tem que obrigatoriamente passar pela Crimeia e pela Turquia. A Crimeia já é da Rússia. Agora a Turquia vai ser, já está se tornando uma das maiores aliadas à Rússia e tá pra aderir aos BRICS. Também tem uma coisa. Ao norte, a Turquia tem esse mar aqui, e tem aqui o Estreito, que passa por Istambul, que é a cidade mais populosa da Turquia. A capital não é Istambul, é Ankara, que fica aqui no meio. Ao sul, a Turquia tem no mar, olha só, tem a Síria, fronteira, e tem aqui o mar onde tá Israel e Palestina. Ou seja, é extremamente estratégico pra tudo que tá acontecendo hoje, que é o quê? Uma tentativa aí de Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra em, eu já expliquei aqui algumas vezes, a Terceira Guerra Mundial, se acontecer, não vai ser uma guerra em um lugar só. Vão ser várias guerras ao redor do mundo. Os Estados Unidos tentaram de tudo pra plantar uma guerra em Taiwan, mas o governo de Taiwan não é tão burro como é o governo da Ucrânia, ou pelo menos não é tão corrupto como é o Zelensky na Ucrânia, e não é tão sanguinário como é o de Israel. O governo israelense e os Estados Unidos estão tentando aí criar uma guerra no Oriente Médio, uma guerra entre Israel e Irã, principalmente, e não tá dando certo até o momento. O Irã não está retalhando Israel aí da maneira que eles querem pra que avance isso pra uma guerra. Aí, estão ali já cozinhando uma guerra ali na Venezuela, começaram a provocar a Venezuela roubando o petróleo da Venezuela em território venezuelano em Esequibo, começaram ali a provocar a Venezuela. Ontem, os Estados Unidos capturaram o avião presidencial da Venezuela, sequestraram, roubaram o avião presidencial da Venezuela que estava na República Dominicana. Você consegue imaginar se algum dia algum país chega e fala assim, olha, eu não estou gostando que os Estados Unidos estão financiando um holocausto lá em Gaza. Aí tá o avião do Joe Biden num país, num país terceiro qualquer. Vamos supor que o Joe Biden tá na Europa, chega lá e roubam o avião do Biden. Consegue imaginar o escândalo que ia ser? Pois bem, os Estados Unidos dizem, olha, eu não gosto que a Venezuela tá fazendo o que tá fazendo lá, então vou roubar o avião presidencial. Fim. É isso. Eu vou me meter lá no assunto do outro país e roubar os seus bens. É isso que tá fazendo os Estados Unidos. Pois bem, isso não será mais possível quando o dólar estiver em decadência. Então, hoje, Dilma Rousseff é uma das pessoas que tá liderando aí no mundo a decadência do dólar. Por quê? Porque ela, como presidenta do Banco dos BRICS, que é chamado de Banco de Desenvolvimento, por que de desenvolvimento? Porque o Banco dos BRICS faz o mesmo que o BNDES fazia no Brasil. E no governo Dilma, o BNDES fez isso de forma primorosa. Que é o quê? Eles financiam obras de desenvolvimento em dezenas de países, eu ia falar centenas, em dezenas de países. Esses países pagam a juros baixinhos. Essas obras são feitas com tecnologia e com, ali, e com, não apenas tecnologia, mas também com aparato de países dos BRICS, ou seja, esses países se desenvolvem mutuamente. O país que tá fazendo a obra porque tá com obras de infraestrutura, estradas novas, canais, que ligam o país ao mar, enfim, pontos, tudo que você puder imaginar, ferrovias, portos, cais, tudo que você puder imaginar de infraestrutura que melhore o país, escolas, hospitais, etc, etc, então o país melhora. Os BRICS melhoram porque estão vendendo material, estão vendendo a tecnologia pra esses países e ainda lucram um pouquinho porque tem os juros ali. Só que tem o X da questão, que é, todas essas transações são feitas em yuan chinês. Todas. Yuan chinês. Quando é com a Rússia, aí é feita na moeda da Rússia. Quando é com a Índia, aí é feita na moeda da Índia. Mas a grande maioria são feitas, como o banco dos BRICS fica na China, são feitas em yuan chinês. Isso fez com que o yuan chinês ultrapassasse o euro e se tornasse aí a segunda moeda mais comercializada no mundo. Porém, teremos aí, nos próximos meses, mais uma reunião da cúpula dos BRICS. E aí estarão todos os países. Na próxima semana, nos dias 10 e 11 de setembro, vai ter uma reunião de segurança dos BRICS. E o Lula enviou o seu assessor especial, que é o Celso Amorim. O Celso Amorim vai ter uma reunião com o braço direito do Vladimir Putin, que é o Lavrov. Não se descarta uma reunião do Celso Amorim com o Putin. Da última vez que ele foi para a Rússia, ele foi recebido pelo presidente da Rússia. Não é qualquer um que é recebido pelo Vladimir Putin. Não é qualquer um. Principalmente alguém que não é presidente, não é ministro, ou seja, ele é o braço direito do Lula para assuntos internacionais, que é o Celso Amorim. E ele foi recebido já uma vez e não se descarta que seja novamente. Mas vai ser recebido pelo número 2 da Rússia, que é o Lavrov. Eles vão discutir aí os temas da geopolítica e a expansão aí. Os Estados Unidos tentando expandir aí o seu império sobre a América Latina. A China já deu aí declarações na semana passada, eu mostrei aqui, a China está chegando na voadora, sobre interferências dos Estados Unidos na América Latina. Eles estão tentando interferir em três países ao mesmo tempo. México, Venezuela e Brasil. A interferência deles no Brasil se dá com o Elon Musk. A embaixada dos Estados Unidos soltou uma notinha dizendo que, olha, nós estamos a favor da liberdade de expressão. Praticamente estão ali a favor do Elon Musk. Não falaram que, olha, vocês não podem bloquear o X, não vão se meter a esse ponto, ainda, ainda, mas estão ali, ó, liberdade de expressão, gente, liberdade de expressão. Pra quê? Pra que tenha uma rede social inflando ali golpe de Estado no Brasil, inflando ali os golpistas, usando o seu algoritmo pra produzir ali muito conteúdo golpista no Brasil. Eles falam, pô, peraí. E pra empurrar esse conteúdo pra todo mundo, até pra quem não queira ver. Chegou no nível no X, em que você fala, não quero mais ver esse tipo de post. Não mostrar mais posts dessa pessoa. Você silencia a pessoa e, mesmo assim, continua aparecendo pra você. Por quê? Porque é extrema-direita e o Elon Musk tá mostrando pra todo mundo. Ele quer que todo mundo veja postos de extrema-direita. Ele ficou louco, completamente maluco aí, depois de ser contrariado pela justiça brasileira. E os Estados Unidos, sempre por trás disso, não pense que, ó, porque ele é de extrema-direita e ele critica o Biden e a Kamala Harris. Eles não gostam dele. Faz um mês explodiu um foguete da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. Aquele foguete pra estar no ar foram pelo menos 2 ou 3 bilhões de dólares de dinheiro público do governo Biden para a empresa do Elon Musk. Saiba disso, tá? Saiba muito bem disso. Então, ele tem negócios assim com o governo. Muitas vezes eles se fingem de inimigos, mas em alguns negócios são amiguinhos. Eles querem desestabilizar o Brasil porque o Brasil hoje é um dos pilares aí dos BRICS. Inclusive, começa com um B de Brasil, né? RICS. É BRICS. Porque o Brasil tá liderando e, olha, o Lula podia ter indicado qualquer ser humano na face da Terra e ele indicou Dilma Rousseff pra ser quem lidera aí a desdolarização do mundo. E a Dilma Rousseff, eu sempre falei aqui, quem acompanha o Plantão Brasil há muito mais tempo vai lembrar, eu falava, olha, a Dilma Rousseff é uma pessoa extremamente técnica. Ela não é política. A Dilma Rousseff não foi a melhor opção do Lula pra presidente do Brasil porque o Brasil é um país muito corrupto. E a Dilma não gosta de lidar com bandido, com corrupto. A Dilma não conseguia lidar com o Congresso bandido do Brasil. Ela não tem a paciência pra isso. Se a Dilma fosse presidenta, eu sempre falava, da Noruega ou de um país sem corrupção, de um país sem bandidos, a Dilma ia ser a melhor da história. Então o Lula colocou ela no lugar certo, que é onde? Ali no banco dos BRICS, onde ela pode fazer um trabalho técnico. Dilma é técnica. E aí ela tá fazendo um trabalho primoroso a ponto de, muito antes do que se imaginava, o Yuan chinês passar o euro e tem aí uma projeção de que o Yuan passe o dólar. Não só porque o Yuan está subindo o número de transações, mas também porque o dólar está em declínio total. E agora, nessa cúpula dos BRICS, o que deve ser acertado é o seguinte. É que as transações de petróleo entre os países dos BRICS sejam feitas nas moedas locais. Ou seja, pare de usar o dólar. Então imagine você quando o Irã, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, começar a vender petróleo para a China. Já vendem, né? Começar a trocar petróleo com a China, com a Rússia. A Rússia vende gás para o Irã, para os Emirados Árabes Unidos. Esses países todos, isso não vai mais ser em dólar. Vai ser uma pancada muito forte nos Estados Unidos. Muito, muito forte. Vai ser tudo nas moedas locais ou no Yuan. Também estão em discussão aí, e a Dilma é uma das que está liderando isso, uma moeda local do BRICS. Não vai ser uma moeda que vai ter moeda em papel ou que você vai ter conta nessa moeda. Não, é uma moeda só para transações internacionais. Ou seja, essa moeda seria utilizada para essas transações, e aí não seria utilizada nem o Yuan, nem a moeda da Rússia. Ou seja, nenhum país teria um poder soberano sobre os outros, assim, nossa, eu estou liderando e agora vocês façam o que eu quero, como os Estados Unidos fazem isso hoje no mundo inteiro. Então, isso já está em discussão. A China e a Rússia são a favor disso. São os dois países aí que tiveram a ideia junto do Brasil. E aí, o que tende a acontecer é o seguinte, eles vão discutir também a adesão de novos países. A China e a Rússia querem a Venezuela no BRICS porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Com a saída da Argentina, ficou só um país do continente americano lá. A Venezuela tem um governo anti-Estados Unidos, está sendo atacada pelos Estados Unidos aí via imprensa mundial e via, de todas as maneiras, com sanções e tudo mais. Só que o Brasil está numa saia justa porque o Lula não reconheceu a eleição na Venezuela, o Lula não reconhece nenhum, nem o Maduro, nem a oposição. Então, fica naquela, pô, eu vou apoiar, entrar aqui um cara que eu acabei de não reconhecer, fica naquela saia justa. Só que em política isso se desfaz muito rápido, isso se resolve muito rápido. O plano é que se não entra a Venezuela no BRICS, é que os BRICS abram aí para que pelo menos mais 10 a 15 países entrem como associados, ou seja, não vão ser parte oficial do bloco, mas vão entrar como associados. Ou seja, estarão lá, farão parte ali comercialmente, mas não estarão oficialmente no bloco. Essa é uma das maneiras que estão vendo aí porque muitos países querem adesão. Bangladesh, que é, Bangladesh também tem muito petróleo, tem mais de 200 milhões de habitantes. Bangladesh, para quem não sabe, fez o formulário para entrar nos BRICS, fez ali tudo para entrar nos BRICS. Duas semanas depois teve um golpe de Estado e colocaram um governo para os Estados Unidos. Porém, esse governo também quer entrar nos BRICS. Fizeram um golpe de Estado lá e deu ruim. O governo falou, não, não, mas é bom entrar nos BRICS, a gente quer. Outros países também querem. A única entrave que está aí nisso tudo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está sofrendo muita pressão dos Estados Unidos para não entrar formalmente já, faz parte do bloco, mas para não fazerem as transações em outra moeda que não seja o dólar. A Arábia Saudita é ali o ponto que está ali. A China, a Rússia, o Brasil estão vendo que eles estão se afastando cada vez mais. Além disso, a Arábia Saudita faz parte, o governo árabe faz parte ali, não oficialmente, mas está sempre próximo da extrema-direita mundial. Bolsonaro, Trump, Elon Musk, inclusive um dos patrocinadores aí para o Musk comprar o X foi o ditador da Arábia Saudita, que é aquele mesmo que deu joias para o Bolsonaro e era muito amigo dele. Pois bem, veremos o que vai acontecer, mas a boa notícia é a seguinte, o declínio aí do império e do imperialismo está cada vez mais rápido. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta. Falou.